Mostrou no X1 lá no canto do campo, tem mostrado nos lances com pouco espaço aqui batido do lado direito. A gente está centralizado no rolo de óbvio, que é o grande destaque da competição, mas isso cabe para outros também. A exigência é muito grande, o entorno, a questão do cara que vai ser a locomotiva de toda uma família, de todo um grupo de pessoas. E tudo isso sempre pesa. Pesa para quem já está dentro dos clubes, e vários não chegam ao profissional. Até por isso, eu estava comentando com a Ana, acho que o futebol, a chegada do futebol profissional, é mais quem persevera, é mais dos jogadores que tem essa perseverança, resiliência, do que os mais ganhados. Já fez um passe na frente, voltou pra ele, Ronaldinho, adentro! Gol! Tudo a toda ela, Ronaldinho! Alô, galera do pergão em Pelfor Rocha, hein? Está nascendo o jogador do Flamengo, será? Será? O Ronaldinho, o craque do campeonato! Joga a bola pra rede, explode a galera em moça bonita! A galera em Pelfor Rocha! O Ronaldinho é demais, é demais, é demais, é demais, fez toda a jogada. Recebeu na sequência, pima! Fundo no gol! Dois pro Valor da Ema! Zero para Tretilvas e Campo Grande! Olha a 10 aí, ficou bonita a ideia dele! Ronaldinho, meu garoto, assina! Assina que o gol é seu! Está tomando conta, 2 a 0! Que bonito o lance trabalhado pelo Ronaldinho, né? Ele vem puxando da direita pra esquerda, recebe no pivô, puxa um pouquinho mais do goleiro pra finalizar. Um gol com cara de camisa 10, um gol de talento, ele é muito talentoso, ele tem uma dinâmica rápida, uma forma de movimentar o corpo rápida, foi muito bonito o segundo gol do Valor da Ema, e desse menino aí que tem tudo pra ser um grande jogador e já faz uma grande partida o camisa 10 do Valor da Ema. 2 a 0!